E a Raquel, ela falou uma coisa que é verdade, que a gente pensa tanto no que falta que isso gera escassez. A maior dificuldade, e já já vou falar sobre isso, de manifestar a lei da atração, é que a gente pensa no que a gente não quer dia após dia. É muito difícil a gente pensar no que a gente quer. Ó, bacana, bastante gente na abundância. Me digam uma coisa, vocês que já vibram na abundância. Abundância, vocês sentem que ela é integral em todas as áreas da vida, ou tem áreas que é muito mais fácil ter abundância e outras áreas nem tanto. E olha aí as crenças aparecendo, essas crenças que a gente aprende no começo da vida, né? Sorte no dinheiro, azar no amor. A gente tem uma tendência muito grande mesmo, a normalmente ter uma área muito bem e outra não. Por isso que eu não quis criar uma jornada baseada no dinheiro, quis criar uma jornada na prosperidade, pra desbloquear todas as áreas, porque o passo é o mesmo. Umas áreas mais abundantes do que outras. Tá. Ok, vamos recapitular pra gente avançar. E vocês não aguentam mais falar isso, mas eu vou falar pela última vez, pra eu avançar e pra de uma vez por todas, vocês abraçarem esse conceito e entenderem como a lei da atração, como o universo quântico, como o sistema de criar funciona. Existe uma realidade, e a realidade que você percebe. Quer você queira ou não, esse cenário que você percebe, que você acredita que é real, ele foi atraído e foi construído por você. Quem é meu cliente sabe disso? Eu já falei isso milhões de vezes, eu começo a sessão falando isso, e normalmente essa frase é muito polêmica. As pessoas viram pra mim e falam assim, olha, Audrey, você me desculpa, mas é óbvio que não. Toda vez que eu dou live e falo isso, nos comentários tem gente me xingando. É óbvio que não. Você acha que eu atraí uma doença? Você acha que eu atraí escassez financeira? Você acha que eu gostaria de atrair uma traição? Óbvio que não, Audrey. Eu sou um ser de luz e eu quero ser feliz. Sim, ok, eu tenho certeza disso. Mas quando eu digo que quer você queira ou não, essa realidade que você percebe foi atraída e construída por você, eu estou me referindo ao inconsciente. É o seu inconsciente que cria a sua realidade. Por isso, capricornianos e virginianos de plantão, eu sinto muito informar vocês que o racional não cria realidade. O racional, ele só serve pra te manter ali naquela falsa sensação de controle. Mas ele não cria realidade de maneira alguma. 12% das nossas criações, elas acontecem a nível racional. E 88% a nível inconsciente. Então, essa realidade aí que você está percebendo, que você está percebendo, porque nem real ela é. Ela foi atraída e ela foi construída pelo seu inconsciente. Isso é fato. Eu, Audrey, queria comer cupim, chuleta, sei lá o que que era? Não. Queria barraco? Queria o policial aqui? Não. Mas eu tinha muito forte a crença, que sempre se valida, e ontem também, mas depois eu resolvi fazer diferente, que toda vez que eu tenho algo importante, eu me atraso, algo inesperado acontece. Maior prova disso que eu estou mudando de casa de novo em um ano. Quais as chances? Então, o seu inconsciente, ele está regendo a sua vida. E o que é importante agora, é que você entenda, qual é o cenário que você está percebendo, e qual é a realidade que você está percebendo. E o que é mais importante ainda, é que você precisa parar de olhar para o externo. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos, nós fomos condicionados a acreditar que o externo importa muito mais, importa muito mais o que os outros pensam de mim, importa muito mais o que eu tenho, do que o que eu sinto, do que o que eu sou. E é aí que começa o primeiro erro no teu processo de criação, você busca fora de você para criar. Se o seu poder criador está dentro, se é o seu inconsciente que cria, baseado na tua programação, por que é que você continua buscando fora? Por que é que você acredita que você não pode mudar a sua realidade? Olha, agora o santo desceu, hein? Agora veio. A Audrey já está chegando. Por que é que você acredita que você não pode mudar a sua realidade? Se a física quântica, a mecânica quântica já provou, através do princípio do observador, que a realidade só existe quando você está olhando para ela. Enquanto você não olha para a realidade, e as pessoas acham chique falar assim, todas as possibilidades são ondas. As ondas, tudo é possível. Quando você direciona o seu olhar, passa a ser partícula, e baseado na tua programação cerebral, no que você pensa que é real, você vai fazer uma escolha e você vai atrair aquilo. Se a sua programação cerebral a nível inconsciente for de escassez, for de se ferrar sempre no afetivo, saiba que todas as escolhas que você fizer, porque você tem nível arbítrio, serão de escassez e você vai se ferrar no afetivo. Obrigado. Obrigado.